Boa noite Eu falo e penso como a vida segue às vezes Por caminhos que a gente desconhece Eu falo e penso, canso, fico tensa Por querer saber demais Eu me vivo quase sempre de lembranças Umas tolas, outras sem sua importância Eu falo e penso, canso, fico tensa Por querer saber demais Mas além daqueles ruos Existe algo Marque atrás a calmaria e a tempestade Muito além daquela estrada Existe um lugar E aqui dentro de mim Existe alma Eu falo e penso como a vida segue às vezes Por caminhos que a gente desconhece Eu falo e penso, canso, fico tensa Por querer saber demais Eu falo e penso, canso, fico tensa 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 Tem uma Eu falo e penso, canso, fico tensa Obrigado! Obrigado!